O aeroporto do Guarujá, no litoral paulista, vai ser concedido à iniciativa privada. O documento que autoriza essa concessão por 28 anos foi assinado hoje pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Estão previstas melhorias na infraestrutura já existente e a construção de um novo terminal. Com a autorização do governo federal, a Prefeitura do Guarujá pode lançar edital de licitação para a exploração do aeroporto por empresas privadas. O valor mínimo da Autoga, ou seja, do valor pago por uma empresa pelo direito de explorar um bem público, é de um milhão de reais. Nós temos uma região promissora, uma região que vai ser diretamente impactada pelo impulso que o setor de óleo e gás vai ter, impactada pelo aumento do movimento nos portos, impactada pelo crescimento do PIB, é uma região que tem o maior porto da América Latina. A empresa vencedora deverá investir 70 milhões de reais até o fim do contrato. Deste total, 15 milhões serão gastos só no primeiro ano, de acordo com a Prefeitura de Guarujá. A expectativa é atender 80 mil passageiros já a partir do ano que vem. A capacidade final prevista do aeroporto, após os investimentos, é de 1 milhão e 300 mil pessoas por ano. Na última temporada, cerca de 2 milhões e meio de pessoas estiveram no Guarujá. Você teve um aumento significativo também dos passageiros de cruzeiros. Vai haver um link, inclusive, com o terminal de cruzeiros, com o pier de atracação, já está definido também no edital. Isso vai tornar um aeroporto inicialmente mais simples, mais elegante, funcional e com todas as vantagens que um aeroporto traz para uma cidade como a nossa. A gente vai ter um aeroporto inicial.